O Instituto de Pesquisas Espaciais e o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais identificaram uma área do território brasileiro em que as condições do clima são semelhantes às de um deserto. A constatação é inédita no país. Por isso, eu converso agora ao vivo com a pesquisadora de secas e agrometeorologia do Semadem, a Ana Paula Cunha. Ana Paula, bom dia, primeiramente. Seja bem-vinda aqui ao canal Agromais, tudo bem? Olá, bom dia. Ô, Ana, bom, essa região pode ser considerada, então, uma região árida, né? Queria que você explicasse, então, para quem nos assiste, o que significa exatamente uma região ser considerada uma região árida. Certo. Bom, o nosso estudo avaliou o processo de aridização no Brasil. A aridização refere-se ao processo de transformação de uma área que, anteriormente, possuía um clima mais úmido para uma região mais árida, ou seja, com menor disponibilidade de água. Esse processo de aridização, por sua vez, pode acelerar a desertificação de uma área. Então, a aridização e desertificação são coisas diferentes, né? No entanto, a aridização pode acelerar a desertificação, que é a degradação de áreas semiáridas. Bom, o nosso estudo considerou, principalmente, dados de chuva e temperatura coletados desde 1960, ou seja, né, um pouco mais de 60 anos de dados, e a partir desses dados, nós calculamos o chamado índice de aridez. O índice de aridez, ele é calculado a partir da relação do acumulado de chuva e a quantidade de água que evapora da superfície da terra, né, que inclui a própria água da chuva, água dos rios e água do solo. Bom, quanto menor o índice de aridez, mais seca é a região. Uma região de clima árido é aquela, então, cujo índice de aridez é menor ou igual a 0,2, falando em termos numéricos. O que significa, né, que a quantidade de água disponível nessa região é apenas a metade da demanda atmosférica, né? Por outro lado, para entender um pouquinho melhor, o índice de aridez de 0,8 significa que a quantidade de água é o dobro da demanda, ou seja, maior disponibilidade de água. Então, colocando de uma maneira bem simples, a demanda atmosférica de água, né, a quantidade de água que a atmosfera suga da terra, né, da superfície. Então, o clima árido, há baixíssima disponibilidade de água, né, e, portanto, uma região super desafiadora para a produção agrícola, especialmente aquela de sequeiro, né? Em nosso estudo, nós mostramos também que, no período de 1990 a 2020, foi, então, a primeira vez onde nós caracterizamos esse clima árido no Brasil, que corresponde, atualmente, a uma área de 5.700 quilômetros quadrados e, principalmente, ali no norte da Bahia, um pedacinho de Pernambuco. Zé, exatamente, a gente tem um mapa, queria até pedir para a gente colocar agora, para a gente ver exatamente onde fica essa região constatada por vocês. Fica ali, então, na região da Bahia, é isso? Isso, no norte da Bahia, é esse circulozinho, né, em tom de marrom bem escuro. E tem um outro ali, do lado esquerdo, né, que pega um pouquinho ali, tanto do norte da Bahia, como também pedacinho de Pernambuco. Então, essa é a área, a área hoje, então, que corresponde a uma área com clima árido, né? Ou seja, uma área em que chove muito pouco, mas há uma perda de água muito grande por conta da temperatura. Ou seja, baixa disponibilidade de água. Pois é, e aí vocês constataram essa região aí, que a gente está vendo direitinho no mapa, como árida. E a região semiárida no Brasil, a gente já conhece, né, que fica aí, principalmente, na região nordeste. Vocês percebem que há um movimento, de repente, de expansão ainda, dessa região semiárida também no Brasil? Ou há uma estabilização, digamos assim, dessa região semiárida? Infelizmente, não, né? Com análises feitas nas últimas décadas, a gente já estava acompanhando essa evolução, essa expansão da região semiárida, especialmente para o oeste da Bahia, né? É importante destacar que, nessa região especificamente, né, essa extensão que a gente tem observada da região semiárida, né, para o oeste da Bahia, se dá principalmente em razão do aumento de temperatura nessa região. Nós fizemos uma outra análise em paralelo, só para observar onde teve um aumento sistemático de temperatura no Brasil todo. E essa região de oeste da Bahia é aquela região onde teve o maior aumento de temperatura, ou seja, uma tendência de aquecimento sistemático nessa região. E quanto mais quente, mais perde a água, né? Então, o índice de aridez, ele vai reduzindo, ou seja, vai ocorrendo uma redução da disponibilidade hídrica nessa região. Agora, Ana Paula, vocês conseguem elencar aí, de alguma forma, alguns motivos que justificam esse cenário aí de identificação dessa área que vocês identificam como árida e também da expansão das regiões semiáridas, enfim, quais são os motivos? A gente pode colocar tudo isso na conta do aquecimento global, enfim, o que justifica esse cenário? Bom, a análise foi feita para todo o Brasil, né? Nós observamos, sim, uma extensão da região semiárida na região Nordeste, né? Norte de Minas Gerais. No entanto, no restante do Brasil, a gente tem observado também um processo, eu diria, de maneira simples, de secamento da atmosfera, né? Principalmente ali na região central do Brasil. Então, temos, sim, agora uma área árida no semiárido do Brasil, na região central do semiárido do Brasil, mas, no restante do Brasil, especialmente na região central do Brasil, há também uma tendência de secamento. Isso também sendo observado desde lá da década de 60. Em algumas regiões, é mais relacionado à redução de chuva, no entanto, outras, eu diria, a maior parte, relacionada ao aumento de temperatura, né? Para calcular esse índice de aridez, né? Para caracterizar um clima como árido, usa-se, né, a precipitação, mas, sobretudo, a temperatura. Porque é a temperatura quem vai nos dizer o quanto a gente tem perdido de água, como é o balanço de água nessas regiões. E a maior parte das regiões, incluindo essa região, né, da região Oeste da Bahia, mas também norte do estado da Bahia, é mais em função do aumento de temperatura do que a própria redução de chuvas. Em algumas dessas regiões no Brasil, há, sim, uma contribuição de ambos, né? Há redução de chuva junto com o aquecimento sistemático. Mas, em grande parte do Brasil, é em razão do aumento de temperatura. Portanto, né, um alerta, principalmente para a região central do Brasil. O semiárido está expandindo, agora temos uma área árida, mas o restante do Brasil também está num processo de secamento, ou seja, uma redução de disponibilidade hídrica. Agora, Ana Paula, é uma região semiárida. Em uma região semiárida, já é difícil ali desenvolver um trabalho de agricultura, de pecuária. A gente aqui representa, né, esse setor. Eu imagino que uma região árida seja ainda mais difícil, né? Limita o desenvolvimento de atividades, pode trazer problemas econômicos, sociais, é uma situação muito complicada, né? E até que ponto é uma situação reversível ou não é mais uma situação reversível? É, vou começar pelo final, né? Infelizmente, não é reversível, né? O que precisa ser trabalhado agora são estratégias de adaptação, infelizmente. Uma vez que, né, esse processo de aridização, esse processo de secamento, de redução de disponibilidade hídrica, está muito relacionado ao aquecimento global. E que sabemos que é irreversível. Ele pode ser controlado a longo prazo, mas irreversível. Bom, esse fenômeno de aridização, ele é muito preocupante, né? Uma vez que ele pode causar impactos consideráveis nos ecossistemas, né? Diretamente, mas também, como você pontuou, na agricultura. Tanto na agricultura, né, na região central do Brasil, mas, sobretudo, na região semiárida, onde há uma dependência, né, direta de disponibilidade hídrica para a produção, especialmente aquela de subsistência. Então, para essas regiões, né, como é um processo irreversível, que, infelizmente, vai continuar aumentando, né, uma projeção que nós fizemos é de que essa área, hoje, de 5.700 km², possa triplicar dentre aí uma ou duas décadas, né? E para 15 mil km², principalmente ali no norte da Bahia. Então, é fundamental desenvolver estratégias de adaptação, né, de forma urgente, né, em relação a esse novo clima nessas regiões. Então, por exemplo, por meio de reflorestamento, práticas de manejo mais sustentáveis, uso de água mais eficiente, pré-irrigação, acesso à assistência técnica, especialmente no semiárido, onde vive a população mais vulnerável. E é importante destacar também que essa questão da vulnerabilidade, ela está diretamente relacionada aos problemas ambientais, né? Então, é a população mais afetada, né, em razão de um processo de aridização ou processo de desertificação. Ainda que os impactos, por exemplo, sejam na região central do Brasil, incluindo o centro-oeste, elas são impactadas por aumento de preços, por exemplo, né? Então, acaba sendo impactado localmente, pelos efeitos locais, mas também efeitos em cascatas advindos de outras regiões, né? Portanto, trabalhar com questões de vulnerabilidade, aumentar, aliás, desculpa, reduzir a vulnerabilidade da população local é extremamente urgente. Muito bem, Ana Paula, queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui no canal Agro Mais, viu? Desejar você uma ótima semana e deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar sempre que houver uma novidade aí em relação a esse assunto, que, de fato, é um assunto muito sensível e que muito interessa ao setor do agronegócio, é claro, aos produtores rurais que nos assistem, porque são decisões e são situações que vão fazer a diferença ali a médio e curto prazo e que as pessoas precisam ficar atentas. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Tenha um ótimo restinho de semana, viu? Obrigada.